E aí pessoal beleza? Hoje eu tô trazendo aqui um tutorial passo a passo de como baixar os mapas do jogo Kiloblocks. Vamos lá! Primeiro vocês vão estar clicando no link que eu vou estar deixando na descrição que vai te levar até a página do meu blog. Em seguida vocês vão apertar em clique aqui para baixar. Vocês irão aguardar 5 segundos até o link ser gerado. Depois disso irão apertar em G-Link. Clique em etapa 1 e em seguida etapa 2 e faça o download. Logo depois você irá até o gerenciador de arquivos do seu celular. Se você não tiver baixe qualquer um no Play Store. Depois de baixar você abra o gerenciador de arquivos e procure a pasta de download. Pressione o arquivo Save 63. Date e aperte em mover. Selecione armazenamento interno. Depois aperte na pasta Android. Em seguida aperte na pasta Data. Procure a pasta com .exploration.base. Exploration e selecione. Aperte na pasta Feliz e em seguida aperte em colar. Assim que você abrir o seu Kiloblocks ou Exploration Mata estará lá. Então esse foi o tutorial de hoje meus amigos. Se você gostou deixe um joinha aí neste vídeo se inscreva no meu canal para que eu possa trazer novos vídeos para vocês. Abraço e até a próxima.